Oh, 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 yeah Por que você não vem ficar comigo? Por que você não vem ficar? Quando chega a noite eu fico triste Pois você não está por aqui Invade a saudade, ai que vontade De fazer de novo Olhos nos olhos, boca na boca Que coisa louca A gente enrolar outra vez Baby, me chama Se leva pra cá Me diz que me ama Pelo menos uma vez Por que você não vem ficar comigo? Baby, eu sou louca por você Por que você não vem ficar comigo? Me alivia essa mania de você Faça o que quiser você Diga o que quiser de ser Só não diga que eu não tô afim Faça o que eu quero Mata meu desejo De ficar com você Olhos nos olhos, boca na boca Que coisa louca A gente enrolar outra vez Baby, me chama Baby, me chama Leva pra cá Leva pra cá Diz que me ama Pelo menos uma vez Por que você não vem ficar comigo? Por que você não vem ficar comigo? Me alivia essa mania de você Por que você não vem ficar comigo? Baby, eu sou louca por você Por que você não vem ficar comigo? Me alivia essa mania de você